Descaso em Ramos, alô subúrbio, moradores convivem há mais de 30 anos com a falta de atenção do poder público. São ruas e mais ruas em completo abandono. Quem foi conferir lá pra gente é a Patrícia Radlisch e na volta tem... Dedo na cara, rodo! O SBT Rio veio até o bairro de Ramos para mostrar um problema crítico enfrentado pelos moradores, que são os constantes vazamentos, principalmente de esgoto. O Matheus é morador aqui, estudante de administração, e fez um levantamento e encontrou 51 vazamentos. Matheus, é isso? Pois bem, como vocês podem ver, esse é só mais um dos problemas de esgoto no bairro de Ramos e adjacências. Os moradores nem conseguem utilizar a calçada em função do vazamento. Olha só, a senhora vai passar ali, tem que passar em cima daquela tábua, uma passagem improvisada. Vou passar aqui com cuidado. A gente chamou aqui os moradores deste condomínio, a síndica tá aqui, e ela tava me dizendo o seguinte, que o condomínio já gastou um dinheirão pra contratar serviço particular pra fazer o conserto, porque a CEDAI não vem. Não, não vem. Muito difícil. Nossos prontos ficam cheios, ficam lagados. Nós temos duas caixas embaixo do térmico. A gente tem que pagar. Já gastamos mais de 3 mil reais, só esse mês. O mau cheiro é horrível, eu estou com chikungunha, tem 3 pessoas no prédio com chikungunha, doente também, entendeu? Então fica a gente aí com esse mau cheiro e ninguém aguenta. Olha só, as crianças também estão expostas aqui ao risco, gente. Esgoto correndo a céu aberto, na calçada. E tem buraco aí também, seu Antônio? Olha lá, ó, o buracão de onde vem o vazamento. Esse vazamento fica na avenida Teixeira de Castro, uma avenida muito movimentada. Essa rua aqui é perigosa, já teve acidente aqui, só que eles não tomam a providência. Todo dia eu venho aqui com a vara, com a turco, para poder aliviar um pouco. Onde a gente vai, tem esgoto aberto. A gente tem que estar se desviando dos esgotos, essas águas sujas, né? É horrível. Diversos comerciantes já abandonaram o local, saíram porque simplesmente os clientes sumiram. Os clientes sempre reclamam a passagem aqui, pessoas de cuidade. Já vi uma senhora cair aqui, né, nesse esgoto aí da frente. Eu quero dizer, isso aqui atrapalha muito. Agora nós estamos em outro ponto de ramos, aqui na rua André Pinto, que é uma via importantíssima do bairro. Ela dá acesso à estação de trem, dá acesso também à rua Barreiros, que é uma rua importante. E a gente encontrou mais um vazamento, dessa vez de água. Olha só, se formou uma imensa cratera aqui no asfalto e essa água, ela corre para a calçada e a gente vê que a água limpa sendo desperdiçada, né? Uns 30 dias, já foi chamada a CEDAI, eles vêm ao local, tiram a foto e não dá nenhum retorno. As contas aumentam. Esses dias mesmo foi, aumentou, dobrou. Dobrou a conta de água e assim, o consumo indo embora e a nossa conta aumentando. Quantas vezes vocês já entraram em contato com a CEDAI para pedir para resolver esses problemas? Pelas minhas contas, mais de 50 vezes. Todos os 50 protocolos anotados, tanto do Serviço de Atendimento ao Consumidor, como da Ouvidoria e até com a Genersa, que também nada faz. É uma agência reguladora que simplesmente se omite perante a falta de saneamento básico na região. O que mais me dói é que na Zona Norte, no subúrbio carioca, nós vemos esse esgoto e na Zona Sul a gente não vê. Na Zona Sul, quando estoura um vazamento crônico desse tipo, no dia seguinte o caminhão do tipo FACOL já está desobstruindo. Nós somos diferentes deles? Não deveria, né? 3, 2, 1, é dedo na cara. Vamos tentar de novo. 3, 2, 1, é... Dedo na cara. Dedo na cara, é isso aí. E meu povo, são 30 anos, é isso? Tava na... 30 anos de descaso? Ou seja, uma vida toda de descaso. Se você parar pra pensar, 30 anos em que medidas de políticas públicas mudaram tanto, não muda nada na vida de quem mora no subúrbio. É esgoto, é o que o cara falou. Eu não vou falar aqui que na Zona Sul não tenha, porque muitas vezes quem assiste a gente fala, ah, tem, tem esgotão, porque tem, né, gente? Tem em qualquer lugar, né? A falta de manutenção, é cidade fedorenta, né? Cheira pum mesmo. Se você for no centro do Rio, cheira isso. Você parece que está lá no esgotão a céu aberto. É preciso...